O Parlamento Nacional aprova dólares americano milhão sanul recensia a eleição parlamentar na eleição suco e retina rihunrua ruanulo recentolo. Ministério da Administração Estatal, Seifo, Prioridade e retina rihunrua ruanulo recentolo onde foca a língua descentralização administrativa no poder local e inclui a eleição parlamentar no suco. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, informa em relação à descentralização administrativa no poder local o governo for prioridade de transformar municípios para a administração indireta ao Estado mas precisa preparar condição para o local de transformação. O governante não informa o orçamento da eleição parlamentar ou a eleição suco não prevê bater no ano a muito dólar americano milhão sanul recensia. É prioridade do Ministério da Administração Estatal, e não é, mas a descentralização administrativa e poder local não é a realização das eleições presidenciais, desculpa, parlamentares, não é a eleição suco. Também é, mas o governo propõe para que aloca o orçamento por volta de 113 milhões de dólares americanos para o orçamento do Ministério da Administração Estatal transformar municípios para a administração indireta ao Estado mas também preparar municípios para a avaliação de condições mínimas para a transformação do poder local. Orçamento NB, Parlamento Nacional aprova para o Ministério da Administração Estatal Ramutu, milhão atos ida, sanulorescentolo, ponto ida para o programa de descentralização administrativa no poder local milhão atos ida, ida, ponto alo para a governação no gestão institucional milhão sanulorescentolo, ponto rua igualdade de gênero no inclusão social rihun sanulorescentolo, ponto cia Além do órgão legislativo, nós aprova o orçamento da Secretaria do Técnico Administração Eleitoral Ramutu, milhão ida, ponto rito na Comissão Nacional Eleição milhão sanulorescentolo, ponto rua com a maioria votos a favor Timóteo Guzmão, Agustino Neno, RTTL Ato retang informação factuais não atuais Queta halua, inscreva e recanal RTTL Hanehan butam notificação For comentário Novavit Utang, uma media social Sida Selek Obrigado Obrigado